Os moradores de Fernandópolis e de outras 13 cidades da região estão sem atendimento no pronto-socorro da cidade. É que por falta de verba, os serviços tiveram que ser cancelados. A Carla Esquizato foi até lá acompanhar de perto o drama dos pacientes. O cartaz já alerta. Para urgência e emergência, é preciso procurar a UPA, Unidade de Pronto-Atendimento de Fernandópolis. É que este tipo de serviço não está sendo prestado mais no pronto-socorro da Santa Casa da cidade. Por falta de verbas, o PS encerrou temporariamente as atividades. Então, nós já com um déficit de há um tempo, pelo menos há um ano, tendo um déficit grande, chegou então essa situação, que aí junta a dificuldade do déficit que a Santa Casa traz, mais os atrasos dos recursos, chegou um momento em que a gente não consegue mais resolver a situação e aí acaba tendo que tomar essa decisão drástica como essa suspensão temporária. Quem foi até o pronto-socorro precisou ir embora sem o atendimento. Agora está meio parado e não tem hora para voltar. Aqui é só Deus nos acuda. Se você tiver, você sai. Se você não tiver, você morre. A situação se agravou devido à interrupção dos repasses de prefeituras, tanto de Fernandópolis como de outros municípios da região. Sem esse dinheiro, que não vem desde julho deste ano, o salário dos médicos não é pago e falta recursos para medicamentos e material hospitalar. Por dia são atendidas aqui mais de 270 pessoas, pacientes que vêm de outras 13 cidades da região. Enquanto não haver uma solução para o problema, as portas do pronto-socorro aqui de Fernandópolis vão ficar assim, fechadas para a população. A gente está disponibilizando quatro, cinco especialidades para dar atendimento a eles. menos de porta. Nós não estamos atendendo a porta. A hora está para procurar a UPA e se for um caso extremamente grave, o médico da UPA vai entrar em contato com o chefe dessas cinco clínicas e vai passar para cá. Se for um caso de parto, um caso de uma fratura, vai entrar em contato com a ortopedia. A ortopedia vai receber para tratar, não para fazer o diagnóstico e nem para atender a porta. Situação das Santas Casas, pessoal, não é de hoje que nós mostramos a dificuldade financeira. Não só da de Fernandópolis, como a gente está vendo, como de tantas outras cidades da nossa região. Por muitos e muitos anos e até hoje, muitas Santas Casas são a base do atendimento público em cidades, principalmente as que não contam com hospitais públicos de maior capacidade. O que acontece, pessoal? A verba não vem. O repasse do Lúcio às vezes é muito menor do que realmente a unidade precisaria e a situação vai se complicando. Vira uma bola de neve. O gasto vai aumentando, o dinheiro não vem na mesma proporção. Aí as portas realmente precisam ser fechadas, como aconteceu em Fernandópolis. O que a gente fez? A gente foi atrás da prefeitura para tentar entender o que está acontecendo. A prefeitura de Fernandópolis explicou para a gente que a interrupção do envio de verba para a Santa Casa já estava previsto. A justificativa é que a inauguração da UPA no mês de setembro fez com que o repasse fosse feito para a unidade de pronto atendimento. A gente foi atrás da prefeitura de um ano de setembro.